Opa, rapaz. Como tá, rapaz? Beleza? Ah, beleza. Então tá bom. Estamos meio tristes aí. Mas o que aconteceu? Nós IP lá. Plantei mais um lote de IP lá no sítio. Azarve? Azarve que você já comprado? É, pra frente não. Terceira vez já. Não acredito. Terceiro lote que eu planto lá de IP. Feito. Vai pra frente não. Não, não acredito. Eu queria lá fazer a lameda lá, bonito lá, na entrada lá. Mas você comprou onde essas árvores? Ah, comprou no menino ali. O menino ali que vende na beira da estrada ali. Ah, não, mas seu moço. Nesse mundão velho aqui tem bastante viver bom. E um deles se chama Fábrica de Árvores. Você já ouviu falar dele? Parece no canal. É, Fábrica de Árvores. Ela tem uma tecnologia diferente de produção, rapaz. Ela trabalha com um vaso todo furado. Gera um monte de raiz. A planta cresce bem mais rápido. E você não tem ideia da belezura que fica. É uma coisa maluca. Vou procurar saber desses cabos aí. Pode ligar lá. Liga lá que você vai gostar. Você vai ver. As árvores crescem rapidinho. É impressionante. Mas olha aí. Como que eu acho esses caras aí? Não, esses caras é fãs de Oxó, rapaz. Não tem esse negócio tal de internet aí? Tem um negócio que é site. Site que você entra lá e digita Fábrica de Árvores. Aparece e você consegue comprar até pelo site. E se quiser também pode ligar que os vendedores atendem você. Mas eu não tenho ideia. Você vai gostar. Você vai amar. Tem cada árvore linda lá. É maluco. Mas olha aí, rapaz. Vou ver meu filho. Manda esses negócios de internet aí. Se não, ele acha para mim o telefone lá no site. Eu ligo para esses cabos aí. Vou atrair isso agora. Vai sim. Não perde tempo não. Muito obrigado, compadre. Com Deus. Você também.